Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo. Estamos em mais uma Psicologia de Bolso. Estamos falando de psicologia na Grécia Antiga e hoje vamos falar sobre o Senhor Platão. Adoro Platão. O Platão vai contribuir com a seguinte ideia para a psicologia que já vinha rolando e agora estava em Sócrates e Platão vai contribuir mais ainda. O Platão, ele queria definir aonde, aonde que fica esse lugar para a razão. A gente já falou que o Sócrates falou que a importância dele era a razão e o Platão queria falar, pensou. Ora, então onde fica a razão? Ele definiu que a razão fica na cabeça, assim como a alma fica na nossa cabeça. E o que liga o nosso cérebro, a nossa cabeça ao nosso corpo é a medula, certo? A medula liga que esse órgão liga a cabeça do corpo. Por que ele pensava isso? Porque ele acreditava que quando o corpo morria, a alma ficava livre e procurava outro corpo para habitar. Qual foi a grande contribuição? Veja só que interessante. Ele acabou de postular que a razão, ela fica, e a alma, ela fica na cabeça, tá certo? Então quer dizer, o que nós vamos estudar então? Se a razão é a parte mais importante de característica do ser humano e a razão, ela fica na cabeça, quer dizer, todo o processo de pensar, todo o processo de entender e de ensinar e todo o potencial humano, ele está aqui na cabeça. Olha que loucura, certo? Então agora nós vamos estudar a cabeça humana e daqui a pouco então o cérebro vai ser o alvo da psicologia, tá certo? Isso é muito importante. Essa é uma das contribuições de Platão, certo? E você vai vendo passo a passo como a psicologia vai andando na história e vai evoluindo com as contribuições, certo? Que vão sendo dadas a ela, tá certo? Bom, é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Essa psicologia de bolsa é rapidinho. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu tenho indicações para você de livros, está aqui no link na descrição. Clique aqui, você vai lá para a Amazon e você pode dar uma olhadinha nos livros que eu estou indicando de psicologia. Vai que você vai gostar das indicações, está certo? Faça suas compras pelo link da Amazon para ajudar o canal. Outra coisa importante também é que aqui vai aparecer um card, ó. Clique aqui, ele vai abrir para você uma playlist, certo? De vídeos de psicologia, vídeos que eu fiz de psicologia mais completos, tá? Com esse tema muito mais completo, com mais detalhes. Que eu tenho certeza absoluta que você precisa saber dessas informações. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais. Amém.